Agora tu imagina a cena linda, dentro do carro, dentro da piscina Eu danço, eu danço, eu danço, eu danço no pé do igual louca E aí minha maniga, sou o Zodioca, mete isso, você é da puta Eu danço no pé do igual louca, enquanto isso tenta tirar meu amor Eu danço no pé do igual louca, enquanto isso tenta tirar minha mão Te provoca, te provoca, te provoca, te provoca, te provoca, te provoca